Amanhã abre-se o debate, na quinta-feira, se for necessário, também haverá debate. Na terça-feira, dia 11, se inicia com o encaminhamento de votos e depois nós votaremos. A matéria e os destaques de bancada, se houverem. Portanto, a conclusão da votação será dada na terça-feira, o que está bom para o governo. A gente vai utilizar todas as estratégias de obstrução, de requerimentos, de questões de ordem possíveis. Porque essa reforma trabalhista, para nós, é um crime contra os trabalhadores. Adiar e derrubar, o que for possível, a gente vai tentar.